O seu olhar me dá medo, não sei o que esperar Você é imprevisível, eu não quero arriscar Nem penso duas vezes se você se aproximar Me afasto pra longe, você me dá pavor Você pensa que tem o direito de estar A me vigiar e controlar minha vida Mas se enganou quando isso pensou Isso não é amor, me deixe em paz que eu vou Por que tanto obsessão? Eu só quero saber Por que pensar que me ganhou? Eu nem te dei atenção Em você pensar que eu sou Pois em um minuto eu falei, eu pensei que poderíamos estar juntos ou sequer por uma vez Mas que ilusão, sua imaginação é bem grande se ver A desilusão é a solução Me esconde, eu sei Perca a esperança que um dia talvez Vou te dar uma chance pra me ter por uma vez Obsessão Eu disse por que tanto obsessão? Eu não te conheço, eu nunca te vi Quem te deu meu endereço, o que quer aqui? Mantenha a distância, eu não respondo por mim Saia do caminho, essa é uma ordem Aquele que não rolou Você não faz o meu tipo Fique longe de mim Pode estar em perigo Não insiste a pior Não sou inofensis E deixou sua mensagem Agora siga o seu caminho Por que tanto obsessão? Eu só quero saber Por que pensar que me ganhou? Eu nem te dê atenção Quem você pensar que eu sou Hoje em um minuto eu falei Eu pensei que poderíamos estar juntos ou sequer por uma vez Mas que ilusão, sua imaginação é bem grande se ver A desilusão é a solução Me esconde, eu sei Perca a esperança que um dia talvez Vou te dar uma chance pra me ter por uma vez Eu disse por que tanto obsessão? Eu só quero saber Por que tanto obsessão? Por que pensar que me ganhou? Eu nem te dê atenção Por que tanto obsessão? Eu só quero saber Por que pensar que me ganhou? Eu nem disse a que me deu Pois em um minuto eu falei Eu pensei que poderíamos estar juntos Ou sequer por uma vez Obsessão Eu disse Por que eu tenho obsessão? Obsessão sim Obsessão por mim Obsessão sim Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!